O que é isso? A banda é a luz, a banda é a luz. Aê, se liga aí. Telegrafo. Segura, segura! O que é que é? Assim! Assim! Power! E a pop no barra, não, pra família! Vamos começar do jeito certo do jeito que tem que ser É o Senhor, é o Senhor É o Senhor, é o Senhor É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor Está de um mini-matrix, é E é isso É o Senhor, é o Senhor É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor E aí, Virgina? Aí, DJ